oi rapaziada puxadinha de fibra aí ó o coleiro bradoc e o coleiro mac e a pardinha que um começo tui tui que vocês gostaram aí ó ó vindo com tudo já em galera ó show de bola em ó lá ó já como é que lá ó ó o grudão como é que lá já ó ó o pega aí ó ó a coleira bonita galera ó parda ó novinha bico azul ó o bradocão já chamando cortando um canto atrás do outro lá top galera top olha ela que ela foi lá ó as duas pica no canto aí ó bradoc e mac ó a solta chama pra briga galera cheguei o bicho pega em ó o cantinho tui tuizinho dela ó o mac ó ó ó o mac cantando lá ó ó o bradoking opa briga aí ó olha aqui parda bonita galera mac canta de um lado bradloc do outro parda de fibra show de bola Olha aí, ó Que canto lindo, hein, galera Show de bola Olha o Baradoc mandando aí, ó Baradoc muito rápido Ó, o Baradoc correu pra cima com tudo, hein Olha o mestre mandando também ali, ó Vocês vê aí, galera, como a puxadinha A mexida de fibra deu certo aí, ó Olha que canto show Olha lá, ó Olha o briga lá, ó Mech a parda, ó Olha o Mech, galera, que antigamente nem brigava no mato Olha como tá o bicho aí, ó Fibra monstra Fibra monstra, galera Ó, fica no canto já aí, ó Show de bola, hein Mech, valente Olha os dois cantando, viu, um tá aí, ó Show de bola, galera Se estiver gostando aí, ó Já deixa o like Se ainda não é inscrito, se inscreve no canal aí Todo mundo, galera, vamos ativar uma notificação aí Pra receber os vídeos aí, futuros, hein Ó a velocidade que o passarinho canta Ó Ó Veio que veio, galera Chamou pra briga e já desceu, hein Ó Show de bola, galera Show de bola, galera Ó os dois cantando junto aí, ó A mateirinha lá atrás Lá no mato, lá Tem uma outra mateira cantando lá atrás No fundo também Focar um pouco aí, ó No bradoque Olha lá Olha aqui, galera Olha como vem Vem com tudo, hein Olha que canto bonito, galera Olha que canto, hein Essa daí é a Tui-tui que vocês queriam ver aí, ó Esse aí é o bradoque, galera Vamos lá no mec lá agora Olha o gritão Como é que dá Me escanta muito Olha aí, galera Ó Olha o desempenho De vocês colheram agora, hein Ó A do mato e o mec E o bradoque E o bradoque Chamando pra briga, ó Olha o bradocão, ó Vamos ver se elas vão pro pega, ó Se fosse trocando canto de cara Show 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 de bola, hein, galera Trazendo conteúdo de qualidade pra vocês aí, ó Pra galera que acompanha o canal aí, ó Olha ela vindo, ó Ó Vem com tudo Quer ver se ela tá um canto, galera? Finalzinho de tarde agora Olha que canto, hein, galera Olha o bradocão também Não fica atrás, né Ó O mec mandando lá do outro lado Olha que canto, galera Show de bola, hein Olha que canto, show que essa colheira tem Olha aí, ó Olha o mec lá doido também Doido As melhores mexidas, hein, galera Vocês encontram aqui, hein Melhor puxada no mato aí, ó Coleiro pro surpreendizado, hein Tamo junto, é nóis Olha que canto, 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 é nóis é um lugar bacana galera bastante sementeira e o mac brabo aí ó e 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 A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL Ficando mais tarde agora já galera Não queria cantar para a câmera não É isso aí então galera Tamo junto, mais uma pichada no mato aí É nóis, falou, fui!